O que vocês estão, onze, um, um, três, ois! Caipinhas, vamos lá, primeiramente, vamos passar a galera, não precisaですか? Olha só, desfinig skeletons em mim, a minha vida, comentando os nossos bestestes jurados, uma professora soia, 동aira, mas tem mais que taking a juros da São Cruz Pai e mais um show que você não tem nessa tarde de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E pra lá vamos? 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 Aninha, Ana, aqui para a mãe, Ana Sofia. Vamos lá, preciadoras, até a próxima apresentação, que vem, que vai ser o quarto ano. Vamos lá, preciadoras. Vamos lá, preciadoras.